Obrigada, presidente. Na verdade, eu fico até confusa quando eu escuto uma fala do vereador Borgo, que quer pedir o apoio dos pares dessa casa para conceder o título do presidente Bolsonaro, gasta seis, sete minutos falando do Lula. Poderia até gastar os meus dez aqui defendendo o governo Lula, vereador Borgo, mas eu vou preferir me ater ao debate que está colocado para cada um de nós hoje, que é dar ou não dar, dizer sim ou dizer não, ao título de cidadão bauruense, na minha avaliação, a mais alta honraria da cidade, ao presidente que hoje é o inquilino do Palácio, lá em Brasília. Esse é o tema que nós estávamos debatendo. E se há merecimento ou não para receber essa honraria. Então, do resto, é um debate que nós temos um tempão para debater aqui nas próximas sessões e posso ficar tranquilo. Se tem uma coisa que eu tenho pré-disposição, é sempre para o debate. E a avaliação de cada um que a gente defende é nas urnas que a gente vai ver. Agora, me admira dizer que se não der, a posição é política. Absolutamente tudo que nós fazemos nessa casa é política, vereador Borgo. Nós não somos bailarinas. E em que pese alguns de nós, como vossa excelência e eu, sermos advogados, como estamos aqui na condição de advogados, somos vereadores. O nosso cargo é essencialmente o debate da política. E cada um de nós tem uma visão sobre esse merecimento ou não de um título para Jair Bolsonaro. E eu quis usar a palavra aqui, vereador Borgo, mesmo sabendo que 10 minutos para mim não é suficiente para eu demonstrar todas as razões que eu tenho para que o meu voto aqui, hoje, seja não. E o principal deles não é eu ser do PT. Até porque ele nem partido tem atualmente. Eu voto não, primeiramente, porque eu sou mulher. E o meu nascimento foi fruto de um ato de amor entre os meus pais, de que eu me orgulho. Um trabalhador rural, uma doméstica, eu não sou fruto de uma fraquejada, vereador. Como disse o Bolsonaro em 5 de abril de 2017, ao justificar por que ele tinha quatro filhos homem e uma mulher. E o nome disso, vereador Borgo, é misoginia. Eu voto não, porque na minha condição de mulher, jamais eu poderia deixar de me indignar, quando em dezembro de 2003, Bolsonaro se dirigiu à deputada Maria do Rosário, dizendo que não a estupraria, porque ela não merecia. Atitude criminosa, grosseira, machista. Também porque em 2014, ele declarou numa entrevista para o jornal Zero Hora, que mulher tem que ganhar menos, porque engravida. E verbalizou, assim, todo o desrespeito e o preconceito que ele tem com a luta histórica de bravas mulheres que lutaram e que ainda lutam até hoje por melhores condições de trabalho, de vida, e por uma sociedade mais justa, entre as quais o mundo. No dia de hoje, 9 de agosto, em que a gente comemora 15 anos da Lei Maria da Penha, eu não posso homenagear um presidente misógino, porque a misoginia mata, vereador Borgo. É ela que alimenta o machismo e a tragédia do feminicídio no Brasil. Eu também voto não, porque a exemplo da minha mãe, eu também sou preta, com muito orgulho. E a minha origem afrodescendente é fruto de séculos de escravidão, onde os meus ancestrais foram comercializados como produtos, explorados, espancados, violados, criando-se um laço de exploração, de exclusão, que sobrevive ainda até hoje. E quando um homem se casa com uma mulher preta, vereador Borgo, é porque ele a ama, e não porque não recebeu a devida educação, como disse o Bolsonaro para a cantora Preta Gil, de que nunca um dos seus filhos se casaria com uma mulher preta, porque são educados. O nome disso, vereador Borgo, eu lhe digo, é racismo. Em abril de 2017, Bolsonaro consolidando a sua concepção para lá de preconceituosa, se referiu às comunidades quilombolas como desocupados e imprestáveis. E agindo assim em total desrespeito com as origens, a tradição e a luta do povo negro do nosso país. Racismo mata, ofende, exclui, é intolerável e precisa ser combatido, não premiado. 71% dos assassinatos do nosso país, as vítimas são negras. Eu voto não, também, porque eu respeito a população LGBTQIA+, que tem lutado mundialmente há muito tempo para vencer o preconceito. E no dia 7 de março de 2014, quando o Brasil ficou escandalizado com um pai lá do Rio de Janeiro, que espancou violentamente, quase às vias de morte, um menino de 8 anos por ter supostos hábitos afeminados. E Bolsonaro foi lá e se pronunciou e disse, ter filho gay é falta de porrada. O nome disso, vereador, é homofobia. Ele, inclusive, já declarou, enquanto deputado, minha imunidade me permite assumir, sou homofóbico com muito orgulho. E isso alimenta a violência. Porque o preconceito que o presidente difunde, e do qual ele disse orgulhar, matou com requins de violência e crueldade, mais de 5 mil cidadãos e estadãs LGBTQIA+, nos últimos 20 anos, segundo o relatório da CNN Internacional. Eu vou dizer não também, porque no dia de hoje, no 9 de agosto, a gente comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data criada pela ONU, para se garantir condições de existência dignas aos nossos povos originais. E o Bolsonaro disse, em abril de 1998, para o Correio Brasiliense, pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios. Em 23 de janeiro de 2020, ele disse com aspas para ele, com toda certeza, o índio mudou, está evoluindo. cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Eu tenho certeza que a população indígena não quer ser um humano como o Bolsonaro. Mas entre tantos absurdos vomitados em público por Bolsonaro, ele também afirmou, como presidente, eu garanto que não vai haver um único centímetro demarcado no meu governo para a reserva indígena ou quilombola. Eu voto não, porque em 2008, ao se referir a uma liderança indígena, ele deixou claro o seu ódio, o seu preconceito e a falta de respeito, declarando que esse indígena deveria comer capim para se manter nas suas origens. hoje, no Brasil, nós temos 248 processos de demarcação de áreas indígenas que estão paralisados. Ao mesmo tempo, Bolsonaro iniciou um processo gigantesco que quer permitir a abertura de atividades econômicas de grande escala, generação, agronegócio com terras indígenas. Assim que assumiu, ele cuidou de destruir a fumaia, acabou com o papel do órgão, tirou do Ministério da Justiça e jogou num cantinho lá do Ministério da Agricultura. Um presidente que não reconhece a contribuição indígena como povo originário do nosso país, ignora a contribuição desse povo para a nossa cultura e para a nossa história, na minha avaliação, não pode se tornar cidadão bauruense. voto não também, vereador, porque nós não podemos assistir de forma pacífica o tratamento estúpido, grosseiro e contrário ao decoro que se espera de um chefe de nação com que o Bolsonaro tem se dirigido à imprensa. Imprensa que é fundamental para a democracia, com episódios lamentáveis. e um deles ele chegou a mandar uma jornalista calar a boca e a qualificou como uma profissional idiota e ridícula. fez isso ao vivo. O mesmo Bolsonaro que mandou o ministro do Tribunal Superior Eleitoral literalmente tomar naquele lugar e afirmou que estava cagando e andando para o Congresso. Defeca, vioral, né? Eu vou dizer não porque o Bolsonaro está caminhando em passos rápidos aliado àquele central que na campanha ele jurou que não ia se aliar para agora sem entregar já que você aceitou os corrigos. Muito obrigado, vereadora.